MÚSICA O Vaqueiro dura a diferença 18 segundos em 11 Pô, o carro desce inteiro O rapaz aí tá cheirando o gosto de prêmio Pega uma pega da roda A linha vai passar do bem Vem vocês aí que o Vaqueiro vai vir comigo Vai, vai, vai Vocês saem do bem E me geram vem pra cá o colar A porra Eita, no rio Ai, não vai, vai Ai, não vai, vai Ai, não vai, vai Vinte e um E pra aí, mano Tira pra lá, ó Tira pra frente, ó Tira pra frente Vai tocando lá na frente Vai tocando lá na frente Tira pra frente, ó Tira pra frente, ó Obrigado.